Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje faremos o nosso resumo do Banquete de Heidel do Black Desert Online. O Banquete de Heidel é um dos grandes eventos que acontece anualmente, onde a empresa revela quais são as próximas atualizações que vão acontecer no jogo. O Black Desert já vem de uma série de escolhas interessantes para novas atualizações e algumas muito boas para novos jogadores e veteranos também, mas nesse banquete eu acho que eles realmente pegaram todos de surpresa. E de uma maneira positiva, eu diria. Antes da gente começar esse vídeo, saiba que ele é patrocinado pelo nosso The Classic PW, servidor de Perfect World, que já está no mercado há mais de quatro anos recebendo atualizações constantemente. No mês passado, o The Classic PW recebeu uma nova atualização, trazendo uma nova expansão para o jogo, a Genesis, que trouxe uma série de novos conteúdos, nova região, duas novas classes e também um conteúdo para inserir novos jogadores no game. Segundo o The Classic PW, o jogo não tem pay-to-win, não vende nenhum tipo de baú na sua loja de cash, é aquele jogo focado para quem gosta de grindar, no farm frenético. Ficou interessado na proposta? Link na descrição para você conhecer o servidor, baixa lá, dá uma testada e depois deixa aqui nos comentários o que você achou. Agora sim, sem mais enrolações, vamos às novidades apresentadas do Banquete de Heidel. Para começo de conversa, eu vou falar já sobre os prêmios, porque sempre tem prêmios do Banquete de Heidel, então na descrição do vídeo vai ter o cupom que você pode ativar dentro do próprio jogo, que vai te dar uma série de presentinhos gostosinhos do Banquete. A primeira meia hora do Banquete foi um pouco assustadora, a gente ficou um pouco apreensivo, porque eles ficaram praticamente o tempo todo falando sobre a Terra do Amanhecer Parte 2, que é uma nova adição para o novo continente que foi adicionado ao jogo há pouco tempo atrás. Ficamos apreensivos justamente porque era um conteúdo meio que já certo de ser apresentado no Banquete, então a gente esperava que isso fosse apresentado e mais alguma coisa, mas como isso tomou uma grande parte do Banquete, já ficou aquele susto de que talvez fosse só isso que seria apresentado. Felizmente não foi, mas vamos falar sobre as coisas que vão chegar com essa segunda parte da Terra do Amanhecer. Primeiro nós temos uma data de lançamento lá na Coreia, vai ser no dia 7 de agosto, não há data de lançamento global ainda, e pode demorar um pouco para chegar para a gente, se for seguir o mesmo padrão da Terra do Amanhecer Parte 1, pode ser que demore até alguns meses para esse conteúdo chegar globalmente para a gente. Sobre os conteúdos que vão chegar com essa segunda parte, primeiro nós teremos a adição de 10 novos chefes à Terra do Amanhecer, só que dessa vez não serão chefes que você vai enfrentar sozinho, agora serão chefes para você enfrentar em grupos de 5 pessoas. Inicialmente esses chefes seriam meio que raids para 10 ou mais pessoas, mas eles mudaram de ideia e deixaram apenas para pts de 5 mesmo. Você vai poder fazer isso com qualquer grupo que você queira, mas se você fizer com pessoas da sua guild, você vai ganhar algum tipo de buff extra por isso. Esses chefes vão ter dois modos, normal e difícil, e dessa vez a gente vai utilizar os nossos próprios equipamentos para enfrentá-los. O sistema de joias da luz que você utilizava antes para enfrentar os primeiros chefes da parte 1 vão continuar existindo agora, mas ao invés deles aumentarem o seu poder de ataque contra os monstros, eles vão dar alguns tipos de atributos diferentes para o personagem. Um tipo de joia da luz vai aumentar a quantidade de controle de grupo que você pode dar nos chefes, outra vai aumentar a quantidade de curas que vai aparecer durante a batalha, porque você não vai poder utilizar potions, apenas essas curas que aparecem pelo mapa, que provavelmente vai ser um recurso que você vai ter que gerenciar com o seu grupo. Outras joias da luz vão aumentar a quantidade de vezes que você pode ressuscitar na batalha, porque parece que isso também vai ser limitado. Então aqui as joias da luz vão ter um papel diferente de colocar esses pequenos elementos extras que vão te beneficiar durante a batalha, e provavelmente você vai ter que escolher isso de acordo com o chefe que você for enfrentar. Também foi mencionado que esses chefes vão ser mais fáceis que os chefes das dungeons, o que me decepcionou um pouco, eu esperava que pelo menos alguns deles seriam desafiadores de fato, mas parece que a proposta da PA não é criar esses conteúdos PVE desafiadores, que a galera realmente vai ter que suar para poder passar. Mais uma vez nós teremos aqui um conteúdo semanal, não vai ser algo que você vai poder ficar fazendo infinitamente, haverá um limite semanal para você fazer esses chefes. Conectado a isso nós teremos também a adição de uma nova arma, que também já era esperada, dessa vez já sabemos o nome dela, será a arma soberana. Inicialmente nós teremos a arma soberana para a arma principal e para a arma despertada, não há planos ainda para adicionar essa versão da arma para a sua secundária. Essa arma vai colocar um novo patamar de fato de poder dentro do jogo, porque além de ela aumentar consideravelmente a quantidade de poder de ataque que os personagens vão ter, ela vai poder ter até 5 novos atributos da sua escolha. Você vai ter uma lista com vários atributos que você vai poder escolher para colocar nessa lista de 5 possíveis na sua arma e isso certamente vai aumentar muito o poder que essa arma vai ter. Só para mencionar aqui, eu vou deixar na descrição um resumo em texto que eu fiz desse material, para você que quiser olhar isso de uma forma diferente, tem links de prints e clips lá também para vocês que quiserem ver isso na forma de texto. Essa arma também vai ter uma série de efeitos conforme você vai upando ela, e ela vai ter 10 níveis para você encantar. Devido à adição da nova arma e do novo nível de poder que vai ser possível, os bônus que você recebe pela quantidade de poder de ataque que você tem também serão modificadas, e no documento que eu vou deixar aqui vai ter o link para você que quiser ver essa tabela nova. A pergunta é como eu vou conseguir essa nova arma? E nós teremos 3 formas diferentes de conseguir a arma. A primeira delas é você pegar uma arma Blackstar Pain e pegar um novo item que é a chama primordial que vai dropar nesses 10 novos chefes que vão ser adicionados. Com esses dois novos itens você junta e faz a nova arma level 0 para você começar o encantamento dela. A outra forma é você pegar duas armas Blackstar e juntar as duas para fazer essa arma. E por último você pode pegar uma Blackstar Pain, uma arma boss padrão que esteja cafrada até o level 20, e mais um item novo que vai ser adicionado e a gente não sabe de onde ele vai vir exatamente. Essa última forma provavelmente vai ser a forma mais cara de se fazer isso. E só para conectar a isso aqui eu preciso falar de uma nova adição que foi feita ao jogo agora em forma de conteúdo. Não vai ser um evento. Agora todos os jogadores do game vão ganhar uma arma Blackstar Pain da sua escolha, podendo ser a principal ou a despertada. E isso já chega agora no dia 26 de junho. A gente não sabe quais serão os pré-requisitos para você receber essa arma, que diga-se de passagem é a arma mais forte do jogo atualmente, mas eu duvido muito que seja algo muito problemático seguindo o padrão que o jogo já vem fazendo. Sempre que ele libera uma nova progressão, ele costuma entregar uma progressão de catch-up para os jogadores de mão beijada. E se você joga Black Desert, você sabe muito bem o que é receber uma arma Blackstar Pain de graça. E com essa adição, eu acho que dá para dizer sem muito medo de errar que o Black Desert hoje está se tornando o MMORPG mais acessível para os jogadores. Porque meio que com o sistema de temporadas e todos os itens que são dados para a progressão do jogo meio que de mão beijada, um jogador que joga há um mês, meio que preguiçoso, ele meio que vai ter acesso já a 80%, 90% de todo o conteúdo do jogo sem muito esforço. Mas sinceramente eu vou deixar para falar disso em outro vídeo porque esse é um assunto grande por si só. A questão é que agora os novos jogadores que vão começar agora, ou você que está no início do jogo agora, vai receber um impulso muito grande com essa arma que vai ser dada. Inclusive, se você já tem uma arma Blackstar Pain, você vai receber outra agora e pode no primeiro dia já ter a arma nova nas suas mãos logo de cara. Ainda na Terra do Amanhecer nós teremos uma nova história, novos diários, uma nova mansão para vocês brincarem de housing será adicionada. Dessa vez a nova mansão vai ficar meio que no centro da cidade, cidade essa que parece muito grande, diga-se de passagem. Eles também falaram de adicionar algumas interações aleatórias com o mapa meio que no foco de roleplay, brincar com animais, com objetos, quests escondidas ou coisas desse tipo que não são grandes edições, mas também não fazem mal nenhum quando estão lá. E certamente enriquece um pouco a sua navegação pelo mapa, né? Um novo sistema de nodes também será adicionado, onde você vai poder upar esses nodes, que são bases de coletas de recursos, que você coloca trabalhadores para coletá-los, mas que vão dar recompensas diferentes de acordo com o nível dos trabalhadores lá. Não ficou muito claro como isso vai funcionar, mas a gente vai ter que esperar chegar para ver direitinho. Sobre a Terra do Amanhecer Parte 2, eu acho que esse é um bom resumo. Fora isso, nós tivemos, obviamente, a apresentação de uma nova classe. A vigésima oitava classe do jogo está chegando. O Dursa será adicionado no jogo no dia 3 de julho agora, já globalmente. Todo mundo já vai poder jogar com a classe. A classe, como já era esperado, é um duelista, utilizando uma espada que ficou bem bonita, diga-se de passagem. As animações, como sempre, estão lindas, mas eu, sinceramente, achei que a classe seria um pouco mais rápida. Ele parece um pouco pesado no trailer. Nós não tivemos muitos detalhes sobre como vai funcionar a classe, se ela vai ser só sucessão, se ela vai ser só despertada, se ela vai ter as duas versões como, comumente, as classes têm. Dia 26 agora, ela já vai estar disponível lá no Labs, que é o servidor de testes, então alguns vídeos certamente já vão pipocar sobre a classe. E ela vai estar disponível já no dia 3, né, que está batendo na porta, então não vai demorar muito para a gente poder botar as mãos e ver, de fato, como a classe vai ser. Outra novidade que está relacionada à loja de cache, que eu acho que muitos estavam esperando, é a chegada dos novos trajes de verão, que são basicamente trajes de banho, biquínis para as mulheres e alguns shorts no estilo havaiano, né, para os homens, só que esses trajes poderão ser utilizados no mundo aberto, algo que não podia acontecer antes. Os biquínis só podiam ser utilizados em safe zones, e agora esse novo biquíni, parece, pelo que eu entendi, vai poder ser utilizado no mundo aberto. Acho eu que vai vender bastante. E no texto também, e eu ainda estou achando que isso é um erro de tradução, mas está dito lá que eles vão vender danças na loja de cache, algo que atualmente apenas uma das classes do jogo consegue fazer, que a Shai, eu não sei como é que isso vai fazer, mas eles falam lá que danças serão vendidas na loja de cache. Não sei como é que vai ser isso, vamos esperar para ver. Outros conteúdos que já possuem data incluem a nova história de Serendia, que conta a jornada de Jordine, e que já tem data marcada para chegar no dia 26 de junho. Também tivemos o lançamento da Guerra das Rosas, anunciado para o dia 14 de julho, uma data muito interessante, principalmente porque o jogo agora acabou de receber essas melhorias no PVP massivo, na defesa dos personagens, o jogo está muito mais otimizado agora, com a redução da quantidade de hits, o jogo está muito liso no PVP massivo, então vai ser muito interessante ver a Guerra das Rosas agora, porque um dos grandes problemas que o jogo enfrentou nos testes desse conteúdo, foi justamente a otimização do servidor. Para você que não está ligado, a Guerra das Rosas é um conteúdo de PVP massivo, de 300 contra 300, sem limite de guia, e foi extremamente divertido. O conteúdo obviamente precisava de alguns ajustes, a otimização era um dos maiores problemas, mas cara, foi muito divertido, e estava todo mundo esperando pelo lançamento desse conteúdo. A temporada da Arena de Solari, que é a nossa arena ranqueada de 3 contra 3, finalmente chega no dia 3 de julho, então o modo ranqueado finalmente está voltando, e há uma expectativa muito grande do que eles mudaram nisso. Tomara que eles tenham melhorado as recompensas, para não serem as mesmas recompensas repetidas das temporadas anteriores. No dia 24 de julho, começam os novos eventos de verão, que são eventos bem marcantes no BDO, porque sempre trazem algumas recompensas bem interessantes. E para a galera dos consoles, parece que tem uma luz no fim do túnel, finalmente, porque a versão realmente das novas gerações de console, terá o seu último teste sendo realizado em dezembro de 2024. Ainda está longe, tudo demora demais para acontecer nos consoles, mas pelo menos agora tem alguma data de quando o último teste vai acontecer. Provavelmente no início de 2025, a galera do console finalmente receba uma versão real para os consoles de última geração. Isso certamente vai melhorar muito o desempenho do jogo nessas plataformas que hoje rodam versões das gerações anteriores. E tudo isso que eu falei para vocês agora, foi só o aquecimento do banquete. Agora é que vem o caldo grosso mesmo que foi apresentado. Prepara aí, meu jovem. A primeira notícia bombástica que ninguém estava esperando, mas pelo menos torcia muito, tem a ver com o PVP de mundo aberto. Isso vai ser feito com a adição de um novo servidor de temporada Hardcore. Nesse servidor, os jogadores vão criar um personagem que já vai nascer no level 60 e já vai ter algum tipo de equipamento que vai dar para ele um poder de 230 de PA e 280 de DP. Lá dentro, você vai conseguir upar esses equipamentos para ter 260 de poder e 300 de DP. Nesse servidor, nenhum tipo de elixir ou comida que aumentam o seu poder vão poder ser utilizados. Os únicos consumíveis que vão funcionar é a potion de HP e a de mana. Os nomes dos personagens e das famílias não serão apresentados e o PVP sempre estará ativo. Caso o seu personagem morra em alguma batalha, você será enviado para uma prisão e vai ter que ficar um tempo lá para poder voltar para a batalha novamente. Ou você vai poder acelerar esse tempo tampando na porrada com os outros prisioneiros que estão lá. Inclusive, eu estou achando que uma das áreas mais movimentadas do PVP vai ser essa prisão aí. Além disso, o servidor vai monitorar através de um ranking a quantidade de tempo que você ficou vivo, a quantidade de vezes que você matou e morreu também para outros jogadores. E no final disso tudo, dessa temporada, teremos recompensas de honra e glória como efeito nos personagens, títulos e coisas do tipo. Esse definitivamente era um conteúdo que ninguém estava esperando, extremamente interessante e muito acessível, porque qualquer jogador vai poder entrar nesse servidor e participar dessa brincadeira sem nenhum tipo de progressão complexa. Já faz muito tempo que a gente espera por algum tipo de conteúdo de PVP de mundo aberto dentro do jogo, onde as pessoas sejam de fato incentivadas a fazer PVP e nada além disso e finalmente se está chegando no jogo de alguma forma. O problema é que, infelizmente, não temos data para quando esse conteúdo vai chegar. Mas existe a boa notícia de que já tem um tempo que foi feita uma promessa de que os anúncios que seriam feitos no banquete eram de conteúdos que já estavam meio que bem encaminhados ou muito prontos para serem lançados. E até então, meio que isso está acontecendo. A gente não está ficando 2, 3 anos para receber alguma notícia sobre nenhum conteúdo. As coisas meio que estão andando. Os conteúdos entram para fazer teste, voltam de novo para a gaveta, são testados de novo, mas as coisas estão realmente bem aquecidas com relação aos anúncios que são feitos no banquete. Então, há essa expectativa de que esses conteúdos não devem demorar para aparecer no Labs para testar ou alguma coisa desse tipo. E isso meio que vale não só para esse conteúdo, mas para os próximos que eu vou apresentar também. Para a galera do Grind, nós teremos a adição da lanterna de deck a nível 2. Essa é uma mecânica que faz com que você possa ativar uma lanterna em determinados spots e os móveis ficam muito mais fortes. A mecânica muda e as recompensas também. E agora a gente vai ter o nível 2 dessa lanterna que vai ser para jogadores com até 750 de GS. E se você não sabe o que significa isso, significa que são pessoas muito, mas muito fortes dentro do jogo. Então, é a adição de mais um nível de spots desafiadores para a galera que está com bastante equipamento no game. Essas áreas também vão dropar um novo tipo de acessório que não é focado em poder de ataque ou de defesa, mas de atributos ou recursos interessantes para o personagem como buffs que podem ser utilizados para você ou para o seu grupo. Outra mecânica muito interessante que vai chegar também são as categorias de guild. A partir do momento em que esse conteúdo chegar, as guilds vão ter que selecionar de qual categoria elas vão fazer parte. de pvp, pve ou life skills. Foi explicado que para cada uma das categorias, atividades vão aumentar o ranking da guild dentro daquela categoria específica. E que esse ranking vai determinar algumas coisas que a guild vai poder ou não fazer também. Por exemplo, hoje existe um sistema de guerras que acontecem diariamente. Essas guerras são divididas em vários níveis, dos mais fracos aos mais fortes, e qualquer um meio que pode participar disso livremente. A partir do momento em que esse sistema for implementado, as guilds vão poder participar de nodes que são correspondentes ao nível do ranking que ela tem na sua categoria pvp. Dessa forma, as guilds mais fortes vão se enfrentar, enquanto as guilds mais fracas vão se enfrentar, e para enfrentar as mais fortes, vão ter que subir de nível de pvp na categoria da qual elas fazem parte. Isso foi explicado para o pvp, mas foi dito que o mesmo vai acontecer para as outras categorias também. Essa é uma adição muito interessante, porque cria um novo panorama e novas possibilidades para cada uma das categorias. Separar as guilds, cada uma no seu quadrado, dar atividades para cada uma delas e abrir oportunidades pela participação nessas atividades é algo muito interessante e deixa ali um leque muito interessante para a PA trabalhar. Inclusive, novamente, eles trouxeram a montaria do dragão voador e mostraram uma cena dele finalmente que está, diga-se de passagem, muito da hora. E aparentemente, quem vai ganhar acesso a esse dragão de guild vai ser a top 1 guild da categoria pvp. Também foi apresentado um novo conteúdo que vai ficar em uma extensão da montanha do inverno, que é uma das regiões do jogo. Esse novo conteúdo será uma torre de 100 andares, um conteúdo muito comum em MMORPGs. Inclusive, há um bom tempo atrás, a gente teve um teste desse conteúdo em outra área do jogo. Isso acabou não indo para frente, foi engavetado e agora vai voltar de novo em outro formato, em outro aspecto nessa parte da montanha do inverno. Esse é um conteúdo muito interessante e eu espero que aqui a PA resolva finalmente fazer algo que seja desafiador de fato para o jogo, que aproveite todo o conteúdo do BDO junto com o conteúdo pvp desafiador. Tomara que seja aqui que a PA faça isso. Também teremos a adição de uma nova região bem ali no cantinho de Valência que a gente já sabia que em algum momento iria brotar. É meio que a terra do rachachim. Essa região vai se chamar a terra do demônio e ela vai ser basicamente um castelo gigantesco com vários desafios e mistérios para os jogadores resolverem. E por último, mas não menos assombroso, nós teremos a adição de um recurso através do Magnus, que é uma área que permite que você teleporte entre os lugares do mapa, que vai permitir que os jogadores viajem no tempo. É isso mesmo que vocês ouviram, meu jogo. E dessa vez, a gente vai ter a possibilidade de viajar para o passado e ver o mapa do BDO há milhares de anos atrás. Eles ainda mostram uma animação onde a gente pode ver o deserto de Valência há vários anos atrás, quando ele ainda era uma área totalmente tropical com muito verde. Esse é um recurso absurdamente interessante que abre portas para a PA fazer coisas absurdas nesse mapa, porque se a gente pode viajar para o passado, nada impede que a gente viaje para o futuro também, né? As possibilidades aqui são infinitas e eles não deram nenhum detalhe de como eles vão trabalhar essa possibilidade. Então, tudo que nos resta é esperar para ver o que a PA vai aprontar com esse recurso. E com isso, meus jovens, eu acho que a gente consegue resumir muito o banquete de Heidel. Eu acho que foi um ótimo banquete. A gente teve esse primeiro momento apreensivo, mas depois o Jotinha veio com uma enxurrada de conteúdos simplesmente absurdos, né? Que ninguém estava esperando. E tem tudo muito potencial. Tudo é muito interessante. Vamos ver como vai ser a execução, né? Então é isso, meus jovens. Esse vídeo aqui certamente já ficou grande demais. Então, está aí o resumão que vocês queriam. Novamente, tem o documento aqui para quem quiser rever isso, escrito com links e tal, bonitinho. Ver as tabelas e os detalhes de cada uma dessas informações. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Ficou animado? Mais animado ainda? O Black Desert já estava extremamente acessível. Ficou ainda mais. Segura que em breve eu vou fazer um vídeo mostrando o quanto o BDO está acessível agora para novos jogadores. Deixe aí os comentários, interaja, dá like, deslike, comenta, compartilha isso aí com outras pessoas, cara, porque realmente o BDO está muito absurdo nesse momento. Se você é novo aqui no canal, gosta de ficar ligado em tudo o que acontece no mundo dos MMORPGs, se inscreve aí, já marca esse sininho com todas as notificações, pelo amor de Deus, para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigado a todos vocês que são membros aqui do canal, todos vocês que me apoiam financeiramente, me ajudam demais a seguir adiante com o trampo que eu faço aqui. Tem planos a partir de R$2,00. Todos eles dão para vocês acesso a uma sala no Discord de texto e de áudio para vocês barrar comigo quando eu estiver de bobeira por lá. De qualquer forma, muito obrigado a todos vocês. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, nossos canais de reacts, tem um canal de reacts de games e tecnologia, outro canal de reacts mais focado em coisas aleatórias e assuntos diversos. Siga os que forem interessantes para vocês. Todos os canais estarão aqui na descrição do vídeo. Segue lá, tem meu TikTok, meu Insta e meu X também, para você que tiver interesse. Segue tudo aí e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço para vocês e eu fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.